A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A gente tem feito transformações consideráveis na área de mobilidade urbana, na área de transporte público e outras áreas também. Então, aqui com certeza vai otimizar e vai dar melhor qualidade a toda a mobilidade que faz a população daqui do Colinas e dos arredores. Não é do Costa Silva, não é do Valentina, não é aqui do Brotão, enfim, é a prefeitura de uma pessoa, o prefeito Ricardo Vazio, investindo em qualidade de vida. E priorizando o lugar que precisa, que a periferia da cidade. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos!